Bom, gente, é isso aí. Esse vídeo é para apresentar para vocês uma maneira de você fazer um contraponto a três vozes, certo? Sem cantos firmes, sem o cantos firmes envolvido, tá? É importante lembrar que, assim, quando você vai para um contraponto a mais vozes, três vozes, quatro vozes, cinco vozes, etc., algumas coisas são alteradas. Primeiro, por quê? Porque com a inclusão de novas vozes, você tem relações harmônicas internas que não estavam previstas a duas vozes, ok? Então, imaginemos o seguinte, o que era entendido, por exemplo, como uma quarta dissonante a duas vozes, lá você tinha um cantos firmes, aí você criava o contraponto e tal, e essa quarta, quando aparecia a duas vozes, era entendido como dissonância, a três vozes, ela meio que é vista de uma forma diferente, por quê? Porque, ao entender que ela seria dissonância, ela só é dissonância quando ela está em relação com o baixo, ou seja, uma quarta com a voz mais grave, ela é entendida ainda como dissonância. Mas, com as vozes superiores, com as vozes que não envolvem o baixo, né, ela já não é vista mais como dissonância, né, ela é entendida como uma consonância ali, uma consonância imperfeita, mais uma consonância, tá? Então, existe aí algumas coisas que vão mudar a partir do momento que você altera o número de vozes. Isso independente se tem cantos firmes, se não tem cantos firmes, tá? Isso acontece pela alteração do número de vozes. Outra alteração, por exemplo, com o número de vozes, a finalização, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, eu vou colocar para a gente construir, já começar a construir, vou colocar aqui a partitura três vozes que eu estava preparando para vocês, né, e aí a gente vai já construir aqui um contraponto, vou mudar aqui, vou colocar mais fácil aqui para a gente, tá? Vamos construir mesmo no modo dórico, né? Então, eu quero terminar aqui neste lá, certo? No modo dórico. Até aí, ok, né? E vou terminar também aqui na voz interna, né, também no lá, certo? Daqui a pouco eu vou fazer algumas alterações, quero explicar para vocês, mas vamos deixar por enquanto aqui. E vou fazer o barítono cantar também a nota lá, certo? Aqui em cima, que é a oitava abaixo desses dois aqui de cima, tá? Beleza. Então, uma das possibilidades aqui de eu concluir esse meu contraponto, obviamente, é fazendo com que todas as vozes cantem um nisso. Isso não tem problema nenhum, é uma possibilidade existente, tá tranquilo. A diferença é que quando eu tenho a três, quatro, cinco, enfim, quando eu tenho mais de duas vozes, né, a minha voz mais grave, que neste caso é o barítono, né, a minha voz mais grave, ela começa a ter uma possibilidade que não tinha antes, é como possibilidade, entra como possibilidade, mas, na verdade, adquire um certo caráter de padrão, né, que a voz mais grave conclua agora, e aí a possibilidade é apenas quando tem mais de duas, né, três, quatro, cinco, seis e tal, conclua agora com um salto, certo? Com um salto. Esse salto, ele vai ser ou de quarta ascendente, ou de quinta descendente, ou seja, esse salto, ele sempre vai ser da nota que representa, que está lá na posição de quinto grau dessa, da nota final, da finale, certo? Então, neste caso aqui, como a finale é lá, então esse salto pode ser a partir da nota mi. Isso é uma possibilidade aberta a partir do momento que eu ampliei o número de vozes. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que, como eu estou trabalhando há três vozes, nesse caso, mas há quatro também, há cinco, etc., já, por conta dessa mudança, né, de duas para três, etc., já se alteram algumas coisas, né, algumas coisas já se alteram, tá? Então, o intervalo de quarta, como eu falei para vocês, ele vai ser visto como dissonante quando relacionado com o baixo, tá? E vai ser visto como consonância imperfeita, consonância quando você relaciona com outras vozes, tá? Outra coisa que altera também, quando você tem mais de duas vozes, né, é que a minha finalização, ela pode ser, por exemplo, vocês lembram que poderia finalizar com uma quinta, né? Então, eu poderia ter o lá e o mi aqui, finalizando com uma quinta, né? Tranquilo. Agora, há a possibilidade de você terminar com a tríade, ou seja, você pode terminar aqui com este dó, tá? Então, há três ou mais vozes, você também pode finalizar com quinta e tal, mas também você pode finalizar com a tríade, certo? Então, a fundamental é ter-se a quinta. Então, uma das possibilidades de finalização poderia ser este dó aqui, né? E poderia também ter este mi aqui. Por quê? Porque eu já tenho o meu lá aqui na voz inferior, né? Já tenho o meu lá aqui na voz inferior, então eu poderia formar a tríade a partir desse lá, né? Lá, dó, mi. E aí eu tenho intervalo de... As intervalos possíveis agora nas vozes superiores terça, sexta, né? Então, você tem outras possibilidades de finalizações aqui. Óbvio que sempre a finalização mais comum, né? Desse período ainda vai ser a oitava, ainda que ela fique triplicada aqui neste caso, tá? A oitava triplicada, certo? Vai ser a mais comum, né? E às vezes ela vai estar com a oitava dobrada, mais com uma terça ou com uma quinta, tá certo? Mas nada impede de eu ter uma finalização, por exemplo, aqui, tá? De uma... da tríade, certo? Principalmente a quatro vozes, a cinco vozes e tal, porque aí você já consegue dobrar a fundamental e colocar as outras vozes para funcionarem, etc. Então, já começa a se aproximar mais do chamado contraponto tonal, né? Bom, beleza. Então, algumas alterações já claras aí. Tríade no final, possibilidade de tríade, né? No último compasso, último compasso, né? Possibilidade de tríade. Possibilidade de salto, tá certo? No baixo, somente na voz mais grave, tá? Possibilidade de salto, tá? E intervalo de quarta não sendo mais dissonante quando envolvendo outras vozes que não sejam o baixo. Eu vou manter aqui o meu lá, aqui na voz superior, porque eu quero... eu quero fazer o uso aqui do... do meu... da minha sensível, né? A gente vai... vai chegar lá, tá? Beleza. Então, qual seria aqui uma possibilidade de a gente realizar esse contraponto, né? De a gente construir esse contraponto. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma abordagem metodológica para você construir esse contraponto, né? de uma maneira relativamente simples, né? Eu vou até tirar aqui um compasso. Tenho outro compasso, vou deixar 10. Até para ficar mais fácil para a gente. Então, assim, existem várias formas de você fazer, né? Então, os manuais que ensinam como fazer o contraponto, né? Vai dar conta aqui de diversas possibilidades. Então, uma forma de você fazer... mostrado para esses manuais é você fazer compasso por compasso as três vozes, né? Então, você faz o primeiro compasso depois faz o segundo compasso todas as três. Isso vai ser uma abordagem linear, né? Então, é possível você fazer assim? É possível. Funciona? Funciona. Dá para a gente construir dessa maneira sem problema. Dá para construir. Uma segunda forma de você fazer que também é uma metodologia presente em alguns manuais é você partir sempre daquilo que você já aprendeu antes. Quer dizer, você aprendeu a duas vozes então, você faz as duas vozes você pode até pôr o canto firmes aqui construir um canto firmes e aí fazer uma voz depois fazer uma segunda voz depois fazer a terceira voz baseada nas outras duas e tal. Então, é uma outra forma que é você fazer melodia por melodia tá? É uma outra abordagem tá? É possível? Sim. Funciona? Funciona, né? Você consegue chegar num ponto aí tá? E cada um vai ter seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? Algumas vão dificultar ou facilitar uma ou outra coisa tá? Mas todas elas são são possíveis, né? Elas vão elas vão chegar no resultado final, tá? A que eu quero apresentar aqui ela é diferente né? Porque ela ela trabalha com esboço então você primeiro pensa num esboço em cima do esboço você então desenvolve o contraponto que aí pode ser de diversas formas Sim, tem uma outra abordagem né? Que aí, claro gera um contraponto diferente que é o contraponto imitativo que é você fazer por gestos né? Então você cria aqui por exemplo o primeiro compasso e aí você pega esse primeiro compasso e joga aqui por exemplo e joga aqui na voz depois joga lá e aí você faz primeiro algumas imitações já pra ter ali alguns elementos depois começa a harmonizar essas imitações depois começa a preencher e aí você acaba preenchendo todo o contraponto tá? No caso aqui eu 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 prefiro né? esse esse momento de esboço por quê? Porque ele vai me dar um controle maior né? do pelo menos na minha na minha forma de pensar ele vai me dar um controle maior do contorno das melodias antes delas serem feitas então eu já visualizo né? E a ideia do esboço é eu fazer uma colocar o contraponto é aproximativo né? E aí vocês vão entender por quê aproximativo da primeira espécie ou seja eu preencho uma nota por compasso a partir do segundo compasso o primeiro eu deixo pra preencher depois e pra preencher esses compassos né? eu eu vou pensar de duas maneiras eu vou pensar melódico e harmônico ao mesmo tempo né? Por quê? Porque a partir de três vozes três, quatro vozes e tal a tendência das vozes a tendência é quando você encaixa as vozes e você obviamente pretende fazer consonâncias no primeiro tempo né? seja as consonâncias perfeitas ou imperfeitas mas quando você pensa em fazer consonâncias no primeiro tempo né? no tempo forte ali do compasso você acaba gerando né? uma probabilidade muito grande de você construir tríades né? você construir acordes tá? se não vejamos se eu pensar nesse mi aqui né? melodicamente eu pensar bom vou construir aqui consonância né? vou construir consonância então eu vou colocar por exemplo ah vou colocar não posso usar a quarta então não teria como botar a quarta mas eu posso usar a quinta a sexta a terça né? então imaginemos que eu colocasse a terça aqui né? por exemplo né? e a partir desse mi colocasse por exemplo a sexta aqui por exemplo você vê que eu tô trabalhando com consonâncias né? a terça sexta e tal poderia colocar quinta ao invés de sexta e tudo né? então veja que a partir do mi eu tenho uma sexta com o dó nesse caso uma sexta composta né? e mais de uma oitava beleza uma sexta tranquilo a partir do mi em relação ao sol eu tenho uma terça né? uma terça beleza tá tranquilo também terça né? sendo que a partir do sol né? da voz interna aqui pra o dó eu tenho uma quarta aí entra naquela questão né? ah mas essa quarta na dissonância nesse caso não né? nesse caso não porque não envolve o baixo tá? são as vozes intermediárias né? a voz intermediária com a voz superior então não envolve aqui o baixo então é visto como consonância mas você vê que formou uma tríade né? formou uma tríade tá? mi sol dó é a tríade dó né? se você pensar ao invés da sexta a partir do mi né? mi dó certo? pensar numa quinta né? a partir do mi aí eu tenho a tríade de mi agora certo? tenho a tríade de mi então isso vai sempre acontecer né? quando eu começo a colocar consonâncias botar sexta botar terça botar quinta e tal vai surgir as tríades né? as tríades vão surgir aí tá certo? e aí vão surgir basicamente as tríades em estado fundamental tríades em estado fundamental que é o caso aqui desse exemplo né? ou no caso daquele exemplo que a gente tinha antes que era o dó a tríade em primeira inversão tá? então essas são as duas os dois tipos de tríades né? que vão ser formadas né? a partir dessa conjuntura certo? de eu trabalhar consonâncias certo? por isso que aí é importante a gente entender isso né? quando os compositores do renascimento estavam fazendo contrapontos a duas vozes a três vozes a quatro vozes a cinco vozes a vinte vozes enfim e estavam buscando colocar consonâncias né? no primeiro tempo ali expressar as consonâncias e tal isso por si só né? por essa necessidade de colocar as consonâncias acabou gerando a sonoridade das tríades dos acordes veja que os acordes não eram pensados antes né? tipo ah vou botar o acorde tal não foi ao contrário né? ao invés de eu pensar num acorde primeiro quer dizer naquela época né? eu pensava no intervalo vou colocar terça aqui vou colocar quarto vou colocar sexta e tal e isso foi gerando os acordes foi gerando a sonoridade dos acordes e obviamente gerou como eu acabei de mostrar né? os acordes a gente estava fundamental acorde de primeira inversão então são os acordes mais fáceis de utilizar primeira inversão e estado fundamental são os mais tranquilos de você utilizar certo? mas veja que o fato de ter acordes não faz com que a música seja tonal porque eu ainda estou no período modal né? a música de três quatro vozes modais era muito comum né? no renascimento não faz a música ser tonal certo? faz a música ter acordes né? o fato de ter acordes não faz a música ser tonal tá? beleza então qual é a dica que eu dou né? qual é a possibilidade que eu dou né? é a possibilidade de preencher as vozes né? pensando nas tríades né? nas tríades de primeira inversão ou estado fundamental é e o caminho que as vozes vão fazer certo? obviamente pensando no ponto culminante pensando em tudo isso eu posso fazer isso de trás pra frente posso fazer isso de trás pra trás né? assim né? normal enfim isso não não importa não vai mudar muito né? eu prefiro um pouco de trás pra frente porque eu já penso no final né? e daí eu vou meio que preenchendo eu posso fazer isso todas as três vozes ao mesmo tempo né? colocando os intervalos ao mesmo tempo nas três vozes ou eu posso fazer isso por voz certo? eu vou fazer neste exemplo agora por voz tá? e vou fazer a voz do baixo primeiro por que que eu vou fazer a voz do baixo primeiro a voz mais grave primeiro porque lembra que a voz mais grave tem uma limitação qual é a limitação com a voz mais grave? é não ter intervalo de quarta com ele né? então eu não posso ter intervalo de quarta com o baixo porque isso vai ser dissonante então pensando nisso né? eu vou preencher primeiro o baixo porque quando eu for preencher as outras duas vozes aí eu já olho já confiro com o baixo pra ver se tem dissonância tá? então eu vou colocar aqui por exemplo este fá né? porque aí já vai descendo assim este sol aí eu vou colocar aqui lá vou fazer bem simples mesmo a voz né? porque não vou não vou criar uma coisa muito complexa né? pra gente trabalhar vou pular aqui só porque vou ver aqui tá bom né? um salto de quinta ali precisa ter um salto né? depois daquela descida lá e aí o último salto lá pro pro lá no final tá? belezinha eu acho que deixa eu ver aqui talvez nesse salto todo não né? aqui é bom esse desenho claro vai ser alterado né? com depois com a construção e tal mas só pra ele já ficar aí direitinho como provavelmente eu vou começar com a nota mi aqui no primeiro compasso né? aqui no primeiro compasso eu vou começar com a nota mi talvez né? posso começar com a nota mi posso não começar necessariamente e como meu ponto culminante aqui eu vou deixar esse si aqui ó como ponto culminante então eu vou optar em deixar o sol aqui no primeiro compasso então basicamente isso aqui é o meu é o meu é a minha voz de baixo o esboço né? o esboço da minha voz de baixo feito feito o esboço da voz de baixo eu já tenho uma referência aqui né? uma voz de referência poderia ser a voz do meio poderia ser a voz de cima você pode fazer qualquer voz eu preferi fazer a voz do baixo por conta daquela história da quarta né? então agora eu vou pensar aqui nas possibilidades de tríades né? nas possibilidades de tríades tá? é... pensando meio que como eu vou começar aqui né? e mais ou menos um caminho de... né? de... um caminho próximo que eu vou chegar ali né? então sol né? ré né? sol como eu já tenho ré então o si seria a melhor opção aqui né? então já começo com a tríade sol si ré né? sol si ré lá então sei lá vou botar aqui um lá também aqui e um dó aqui né? veja aqui ó eu subi aqui no baixo né? desci nas outras vozes e formei minha tríade aqui tríade não né? mas nesse caso aqui uma 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 diade né? lá lá e dó né? pode de dó de lá né? beleza? voltei pra sol eu não vou fazer a mesma coisa que tava lá porque obviamente fica chato manter a mesma harmonia mas eu vou voltar aqui pro si e ali eu vou fazer o mi que é outra possibilidade né? que eu tenho o acorde de de mi menor em primeira inversão né? é saltei aqui para si né? então eu poderia ter o sol si ré aqui né? poderia ter sol si sol si ré é é vou colocar o sol si ré mesmo acho que funciona sabe que eu tô tô preenchendo as vozes né? tem caminhos as vezes diferentes as vezes iguais e tal mas mas é estão aí escrevendo as trias né? é lá vou colocar um fá aqui ó fá né? então você não fala dó e aí eu boto o falo em cima é ah porque não coloco dó e tal pra não descer todas as vozes né gente? pra não descer todas as vozes mesmo ó não desci essas duas né? desci essas duas então agora eu vou subir aqui tá? é só pra isso mesmo só pra isso mesma coisa eu vou optar em fazer aqui ó já vou aqui é um sol sol né? e aí aqui eu posso optar em descer eu tô descendo só uma voz né? então veja eu tô pensando em tria de primeira e segunda inversão primeira e segunda inversão é depois eu vou olhar né? pra ver se tem algum problema com o baixo provavelmente não vai ter né? mas claro que eu preciso olhar né? sempre mas vamos lá vamos olhar aqui né? sol ré quinta lá dó terça né? sol mi sexta é si ré terça lá fá é sexta né? sol mi sexta eu também tá? tudo tranquilo e agora eu tenho que descer aqui ó tenho que juntar agora né? eu tenho só esse compasso aqui então eu tenho que descer aqui essa minha voz aqui pra poder me aproximar aqui do final né? e manter aqui alguma coerência então eu vou descer aqui pra dó e vou subir aqui pra lá fazer o meu acorde de fá ó falar dó aqui né? e aí eu me aproximo bem né? do desenho né? que eu tinha colocado aqui neste final certo? no desenho então veja que é não fiz nada demais assim apenas coloquei semibreves aqui pra ter um esboço pronto cheguei no meu esboço né? já tenho o baixo é do baixo agora deixa eu analisar aqui os outros os outros intervalos né? sol si terça lá lá oitava sol si terça si sol é sexta é lá fá sexta também sol sol oitava falar é nesse caso décima né? é beleza mi sol outra décima e aí oitava então com o baixo eu não tenho intervalo de quarto né? com o baixo eu não tenho intervalo de quarto pronto beleza? então basicamente eu já tenho aqui é o meu esboço do meu contraponto né? já posso é já posso agora começar a construir mesmo o contraponto a três vozes tá? tá? a regra né? de modo geral é eu construir o contraponto é a três vozes na quinta espécie então todas as vozes aqui vão se mover né? isso não quer dizer necessariamente que eu precise é construir linearmente né? eu posso propor alguns elementos é separados em cada uma das vozes lembrando que é eu vou construir pensando sempre em construir uma uma estrutura que eu comece devagar né? comece mais lento mais tranquilo e depois dê um pouquinho mais de movimento lá pro meio pro fim e tal e depois finaliza é antes disso primeira coisa que eu preciso notar aqui é que a minha voz de baixo já tem meu meu ponto combinante né? tá aqui nesse compasso certo? meu ponto combinante a voz de cima também já tem meu ponto combinante tá? tá aqui nesse nesse compasso aqui ó diferente né? do compasso lá da voz de baixo mas a minha voz do meio não tem não tem o meu ponto combinante ainda né? porque eu repeti aqui essa nota assim isso não quer dizer que esteja errado não por quê? porque eu não tenho um contraponto ainda é só um esboço né? eu vou inserir o meu o meu ponto combinante em algum lugar certo? vou inserir o ponto combinante em algum ponto aí tá? em algum momento certo? então é só pra eu lembrar eu já tenho da primeira voz já tenho da voz de baixo né? mas não tenho da voz do meio então é é mais pra isso mesmo então vamos lá eu vou dar algumas dicas aqui que você pode é pensar né? em fazer e de repente pode funcionar por exemplo você pode pensar aqui ó isso aqui eu tenho uma oitava né? oitava então toda vez que eu tenho oitavas né? entre as vozes é eu posso pensar em fazer a minha cambiata né? lembra da história da cambiata? então eu vou colocar aqui a cambiata normal né? e depois eu eu ajusto a cambiata né? mas a minha cambiata normal seria teoricamente essa aí né? essa seria a minha cambiata normal e aí obviamente que já pela posição da minha cambiata normal eu já vejo que ela não encaixa completamente porque depois desse file eu tenho que saltar pra esse C e aí não tá rolando né? não tá encaixando isso não quer dizer nada a princípio eu posso regular essa minha cambiata é pra ela funcionar né? pra ela funcionar tá certo? neste caso aqui como pra eu poder fazer isso eu vou ter que mudar muito esse ritmo eu vou fazer o seguinte eu não vou fazer a cambiata neste compasso e vou fazer a cambiata nesse outro compasso aqui vai dar no mesmo eu tô fazendo tô fazendo cambiata do mesmo jeito mas como aqui eu já estou como aqui eu já estou um pouco mais na frente aí eu já posso alterar o ritmo já fica mais fácil alterar o ritmo aqui disso aqui pra eu ter a cambiata funcionando melhor aqui tá? então seria isso vou deixar aqui daqui a pouco eu altero e resolvo os problemas que ela tem vou pensar em outro ponto pra pôr outra cambiata eu acho que vale a pena sempre a gente tá utilizando esses recursos né? deixa eu ver se eu encontro aqui algum outro lugar ah, pronto nas duas vozes aqui tem uma oitava oitava e oitava então eu posso pôr uma cambiata aqui né? essa até funciona né? essa até funcionou porque chegou nesse mi nesse sol aqui funcionou bem né? aqui neste caso funcionou bem é sou si ré e tal beleza então já já meio que deu uma esboçada aí na na cambiata né? já já poderia partir né? pra colocar outros esquemas então qual outro esquema que eu posso pensar né? já de cara assim né? seriam também os retardos então assim isso são modelos né? que a gente já pensa eu tô construindo aqui de uma forma não linear não linear né? então quais são os modelos que a gente já pode pensar né? eu posso pôr cambiata quando eu tiver intervalo de oitava eu posso pôr posso pôr retardos né? quando tiver intervalos dissonantes aliás consonantes imperfeitos né? e assim por diante consonantes imperfeitos sextas terças e tudo né? então eu eu já posso ir pensando nessa nessa possibilidade né? de eu ter esses esses recursos né? recursos que são recursos mais interessantes vão fazer o contraponto soar engraçado vamos dizer assim né? soar com mais graça né? tá? beleza então eu vou pôr aqui por exemplo um retardo é vou pôr um retardo aqui ó você vê que aqui não tem uma terça né? lá pra dó vou aumentar um pouquinho pronto ó tem um lá pra dó aqui ó né? então o que que eu faço pra ter um retardo? eu faço opa vou alterar só um aqui vou colocar aqui assim opa tá? e obviamente que eu tenho que ligar com a nota anterior eu vou tirar vou colocar aqui duas mínimas ligadas depois eu altero aquele ré que tem lá tá? então vê que é alguma coisa deu errado aqui peraí saiu ali é que que eram lá né? então de novo então eu tenho agora uma quarta aqui ó quarta com a voz né? do meio aqui ó quarta com a voz do meio com a voz do baixo também né? porque tem um lá também né? sendo que esse lá esse ré tá ligado na voz anterior né? então eu tenho uma dissonância sim aqui ó com esse lá né? não com esse mas com este certo? eu tenho aqui uma dissonância sim só que tá ligado né? voz anterior é a essa nota aqui e aí é resolvendo por grau conjunto descendente então retardo né? então essa nota aqui é um retardo tá? tá retardando esse dó aqui e aí tá resolvendo sobre ele certo? então é mais ou menos dentro dessa pegada aí que a gente vai trabalhando certo? é depois eu eu brinco com os outros intervalos bom eu posso fazer também em relação a voz de baixo né? ó só o si tá vendo? só o si aqui né? só o si então é eu posso pegar aqui coloco o si aqui subo o dó tô aqui faço isso aqui então veja que funciona né? ó porque funciona por vários motivos primeiro porque nesse acorde anterior eu tenho a nota dó né? eu tenho a nota dó certo? é nessa voz anterior eu tenho a nota dó e também porque o dó quando entra aqui no retardo ele forma uma dissonância com esse sol aqui porque forma uma quarta né? que resolve mas forma consonância com aquele mi que tá lá em cima ó certo? forma consonância com aquele mi certo? e assim eu vou construindo devagarzinho o meu né? o meu contraponto vamos lá vamos pra frente aqui deixa eu ver se eu de repente né? a gente consegue colocar no outro lugar aqui alguma outra dissonância vamos tentar fazer um retardo na voz de baixo agora né? modificar o baixo né? lembra aqui eu fiz sempre com referência a voz mais grave né? então por exemplo aqui quem é o retardo é a voz de cima em relação às vozes mais graves aqui a mesma coisa quem é o retardo é essa voz mais aguda em relação a voz mais grave né? então o retardo na voz superior então isso aqui é a voz inferior em relação a essa né? então o retardo na voz superior ele ele é ele ele pode ser né? quarta, terça que foram os dois que eu utilizei aqui quarta, terça e ele poderia ser sétima, sexta sétima, sexta então são os dois tipos de retardo que acontecem na voz superior na voz inferior esses retardos não funcionam por quê? porque quarta, terça eu teria que subir e aí não funciona né? então quais são os retardos na voz inferior que funcionam? segunda, terça tá? segunda pra terça é ou nona pra décima tá? nona pra décima segunda pra terça ou nona pra décima então eu olho aqui se eu encontro alguma terça ou alguma décima tá? terça eu sei que eu não tenho né? porque é eu não aproximei muito essa voz interna em relação ao baixo não aproximei muito né? tá sempre aí um pouco mais distante e tal então eu vou ter vou ter no máximo aqui uma 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 décima em algum lugar né? então eu vou olhar vou procurar aqui uma décima por exemplo tá aqui né? uma décima tá vendo? tem uma décima aqui então falar décima né? então como é que eu posso fazer aqui o retardo né? eu posso fazer aqui uma nona né? é é exemplo é resolvendo sobre a décima que eu tinha né? sol lá agora sol lá nona sol lá nona tá? e resolvi aqui sobre a décima ah e essa pausa e tal não isso aqui é porque a gente não preencheu ainda vai preencher tá? se preocupa não vai preencher bom então aqui eu já fiz né? um movimento no baixo posso fazer movimentos em outros lugares? posso mas no momento aqui eu não preciso também forçar né? movimentos ah posso colocar uma cambiata na voz de baixo? pode né? qual é a estrutura da cambiata na voz de baixo? né? qual é a estrutura da cambiata? é a terça né? terça quarta é salta pra sexta sobe pra quinta né? mas aí é aquela história onde é que eu tenho uma terça aqui que eu possa fazer isso né? não tenho né? não tenho não tenho uma terça né? então como eu não tenho eu não vou colocar a estrutura da cambiata na voz de baixo tá? bom vou alterar aqui a estrutura dessa voz pra que ela encaixe melhor né? com aquela com a chegada aqui desse destilar aqui tá? pra isso eu posso fazer da seguinte maneira acho que assim funciona veja aqui eu já tenho uma cambiata né? aqui eu tenho uma cambiata tudo que vier depois né? vai ser extra né? então eu tenho uma cambiata aqui ó se eu subiu que é a estrutura da cambiata tá? é este sol aqui é pra alcançar aquele lá tá? é claro que aí eu posso ter né? isso aqui né? já dá uma uma harmonizada boa aqui né? tranquilo aí você pode pensar pô e esse sol aqui né? eu posso alterar esse sol certo? que aí você diz assim pô mas esse lá com esse ré não é uma dissonância né? é uma dissonância em tempo fraco né? tempo fraco aqui isso aqui é uma bordadura superior né? ou eu até poderia fazer também um problema é uma uma sexta aqui também pra não abusar né? é e aí faço funcionar certo? sexta sexta oitava aí nona e aí décimo né? de boa ah então se eu botei mínima aqui eu posso pôr mínima aqui agora pode né? por quê? porque lembra que só posso ligar aqui notas iguais né? ou duas mínimas ou duas semínimas né? é ou uma nota de maior valor pra uma de menor valor nunca ao contrário né? antes tinha uma uma semínima então tinha que ter semínima na outra mas como eu botei mínima agora aí pode ter mínima na próxima né? podia ter uma semínima como podia ter uma mínima aqui na segunda né? porque seria uma nota de menor valor tá? e aí eu já tenho esse contorno aqui que eu posso até manter porque esse compasso eu posso deixar tudo semibreve né? porque o penúltimo pode ser tudo semibreve mas eu vou alterar mas poderia certo? vou deixar aqui mas é isso tá? é ok então eu já tenho aqui né? duas vozes resolvidas agora eu vou pensar nas demais bom mas eu vou resolver aqui no início né? porque tem a ver tudo com essa construção né? então agora já já tem algumas coisas construídas e a gente vai construir o restante bom gente assim no geral a gente sempre pensa que a coisa é difícil é complicada né? demora e tal aqui é porque eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado pra começar né? e tudo mais mas no geral não é tão complexo assim por exemplo eu vou começar já aqui fazer todo né? então esse lá vai ser a minha referência de início aqui ó do meu do meu modo né? começar no lá aqui tá? posso manter essa semibreve aqui sem problema então duas semibreves aqui no início não tem problema certo? uma dessas duas vozes tem que começar aqui mas a outra pode começar só no próximo compasso porque como eu tenho três vozes aqui né? então isso vai ficando cada vez mais pra frente se eu tivesse uma quarta eu podia ir começando mais pra frente se eu tivesse uma quinta eu poderia começar no terceiro compasso e assim por diante tá? então isso isso faz parte do número de vozes lembra? mudei o número de vozes então eu mudei a possibilidade e aí eu vou começar aqui com este dó com este dó aqui porque aí eu eu começo com uma terça né? começo com uma terça depois ele entra neste acorde aqui tá? lembra da história do salto né? quando eu comecei aqui não tinha voz anterior então eu posso já saltar aqui neste caso eu não vou querer saltar muito não vou fazer um salto no mi porque aí eu já harmonizo também com o sol lembra que gera aqui ó uma tríade também né? tríade de primeira inversão né? mi sol si né? e depois ele cai pra sol si ré ok? então esse é meu começo né? eu vou deixar aqui essa semibreve é... poderia mudar aqui por exemplo já começar a ter um movimentozinho sol lá é... daí você diz professor beleza mas eu não tenho esse lá aqui né? então não vai dar choque com esse lá vai né? daria choque por isso que eu vou deslocar ele mais pra frente né? vou jogar ele pra cá certo? e vou brincar com esse lá aqui em outra posição né? é... com outra nota aqui né? veja... eu posso ter minha semibreve no início aqui né? da voz tá vendo? posso ter semibreve no início da voz mas no meio do contraponto aí eu já não posso mais tá? no momento que eu já comecei a mudar o ritmo aqui aí eu já não posso ter essa semibreve essa e tal essas aqui eu já não vou ter tá certo? e aí eu só vou voltar até no final tá? isso é regra pra sempre pra tudo e tal? não quando você tem um contraponto imitativo né? às vezes é possível você fazer isso tá? colocar uma uma semibreve aí que não tem problema tá? às vezes é sem problema disso acontecer vou até mudar aqui esse ritmo já pra ficar fofinho aqui né? e aí eu já deixo também fofinho aqui aqui é paralelismo né? de décimo paralelismo de décimo 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 tudo paralelismo de décimo são três né? então até três é possível então três aqui ó movimento contrário lá em cima então né? tá tranquilo aí eu eu movo aqui pra baixo pra cima e seguro quer dizer eu tenho um oblíquo aqui com o meio tem movimento contrário com as vozes superiores vou ter que mudar esse ritmo ainda mas só explicando o que que tá acontecendo né? movimento aqui é tipo uma estrutura de passagem pra chegar nesse sol e aí eu aproveitei e passei também pelo lá aqui ó fazendo a oitava por movimento contrário descendo subindo e chegando aqui no intervalo de sexta né? então agora eu vou brincar com a nota de cima também né? é por exemplo agora já tem um ponto culminante aqui na voz de baixo né? que é esse dó aqui ó certo? dó ligado aqui é uma nota só né? porque soa aqui tudo né? então esse já pode ser meu ponto culminante agora já posso fazer tudo aqui embaixo né? beleza então deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui nessa voz de cima porque aí eu tenho o dó com lá que tem agora a tríade né? aqui a tríade não né? faltando aqui a nota mas enfim teria aqui uma uma esse dó uma terça aqui abrindo pra uma quinta né? e eu tenho aqui uma terça paralela aqui ó décima né? praticamente e aí eu tenho um si ré aqui tá? então é basicamente isso que eu vou fazendo né? eu tenho uma coxia aqui no final mas eu posso incluir já coxias aqui no outro ponto então vamos pensar nesse compasso agora aqui então por exemplo veja que eu posso escolher por exemplo alterar o baixo primeiro ou alterar a voz interna primeiro ou alterar a voz de cima primeiro tá? de acordo com o que eu tô fazendo por exemplo aqui eu já tenho a voz de cima alterada e depois eu vou alterar as outras duas usando ela como referência né? aqui eu já tenho essas duas alteradas depois eu vou alterar de cima né? usando as duas como referência né? aqui eu eu tinha já algo acontecendo aqui eu alterei primeira do meio aí depois alteria de baixo depois a de cima né? então é basicamente isso né? você vai olhando os intervalos tá formando com todas as outras vozes né? criando a possibilidade de ter nota de passagem de ter tudo o resto mas dentro de uma de um de um pensamento né? organizado né? estruturado então como eu quero chegar nessa nota Fá aqui e pra mim ela é importante porque é o ponto culminante né? é o meu ponto culminante então o que que eu posso fazer? eu posso a princípio né? fazer assim porque aí eu eu chego né? eu chego com mais com mais tempo aqui e tal é interessante que eu chego com mais tempo então eu posso deixar esse Mi aqui ó chegando pra cá lembra desse ritmo né? importante que alguns ritmos como esse esse aqui você tenha sempre em mente né? eu precisava ligar porque esse ritmo ele só funciona se ou essa nota tiver ligada anterior ou esta nota tiver ligada posterior tá certo? já aqui tudo bem eu poderia não ligar necessariamente mas aí eu ligo porque é a mesma nota tá? ah pessoal mas poderia não ligar? poderia aí você faria um outro artifício aqui poderia criar um outro artifício é ok bom aí eu alterei essa aqui então eu já posso alterar veja que é uma questão né? de você ir pensando por exemplo como aqui eu só tenho dois compassos agora pra finalizar porque esse aqui eu vou manter né? então já já poderia se fosse o caso né? já completar a voz de cima né? e depois fazer as outras vozes o que tá faltando por exemplo né? é é tudo uma questão de você escolher como você vai completar então por exemplo aqui eu já posso né? certo? e aí eu completei né? completei o meu contraponto é a minha melodia né? de cima pelo menos né? melodia de cima vou alterar algumas coisas ainda mas essa aqui seria a minha melodia de cima tá? vou alterar as de baixo né? então vamos lá então pensando agora nesse compasso aqui né? pensando nessa voz agora depois eu pensando na de baixo certo? vamos ver o que que eu posso fazer posso mover ela um pouquinho mais certo? você vê que aí eu já coloco mais movimento né? e aí eu vou fazer menos movimento aqui na de baixo né? vou fazer menos movimento na de baixo vamos lá aqui eu poderia saltar pra esse fá né? posso saltar pra esse fá e vou saltar pra esse fá vou deixar ele aí e agora eu vou preencher a voz de baixo aqui ó então eu já tenho lá dó lá dó tá vendo aqui lá dó então nada impede de eu saltar agora pra esse fá sol aqui e é isso aí eu já tenho aqui praticamente a voz de baixo a voz de cima agora falta praticamente só este compasso aqui pra eu finalizar mas eu vou alterar esse também vou já explicar porquê tá? mas faltaria só esse compasso pra eu finalizar né? vou logo explicar esse né? pra você entender primeiro é o seguinte essa nota sol aqui fazia parte daquele acorde que eu tinha aqui né? só que eu optei em colocar o meu o meu a minha sensível sol sustenido aqui pra resolver sobre esse lá né? eu poderia não fazer isso necessariamente mas eu quis porque tem uma sonoridade interessante na sensível aqui só que veja neste compasso eu não posso utilizar sol natural né? aqui ó sol natural e sol sustenido isso chama-se falsa relação tá? então eu vou tirar o sol natural daqui pra não utilizar a falsa relação como é que eu faço isso? eu tanto posso colocar o sustenido nele né? certo? aí eu não tenho falsa relação aqui mas eu não posso manter ele aqui não poderia ser semibrefe porque ele vem pra cá né? então eu teria que obviamente modificar isso aqui tá? mas como eu tô indo aqui pra este mi né? e obviamente eu tenho que fazer expograr o conjunto né? em algum momento eu tenho que colocar um fá aqui provavelmente descendo pra esse mi por quê? porque eu tenho esse sol sustenido subindo pra lá então eu tenho que colocar esse fá descendo pro mi tá? por conta disso é não não dá pra eu fazer é essa estrutura pensando nesse sol aqui a princípio né? deixa eu ver até até poderia porque de repente eu posso fazer isso aqui eu ter uma bordadura superior aqui ó né? bordadura superior é tem que ser cocheia né? tá no tempo fraco né? então de repente poderia funcionar isso aqui certo? como eu poderia também embelezar esse acorde aqui nessa passagem aí tá? é então pronto pode ser isso aqui né? essa nota aqui é consonância né? faz parte da tria de lá que eu tinha pensado essa nota é nota de passagem e isso aqui é uma bordadura superior que tem que ser cocheia bordadura superior tem que ser cocheia agora falta resolver só esse compasso aqui pra essa voz é e aí é fácil de resolver também porque eu posso pôr um embelezamento simples nesse ou até deixar mais taxizinho que é bordadura também superior e aí por isso cocheia e é isso finalizou o meu contraponto a três vozes a princípio e aí eu tenho algumas questões aqui que a gente precisa lembrar como eu tenho três vozes quatro vozes etc 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 né? eu tenho agora se abre a possibilidade de eu ter distâncias diferentes entre as vozes porque agora eu tenho três vozes não dá pra eu juntar tudo aqui né? então o que que geralmente se usa quando você tem três vozes né? autores dizem né? que você pode ter entre as vozes subsequente décima então entre essa voz e essa voz você pode ter uma décima e entre essa voz e essa voz você pode ter uma décima quando você tem quatro vozes pra frente aí a indicação é que eu tenha entre as vozes oitava né? entre essa voz e essa voz oitava certo? agora veja se eu tenho uma oitava daqui pra cá e uma oitava daqui pra cá qual intervalo que eu tenho daqui pra cá? uma décima quinta é isso? a três vozes até um pouco mais porque a três vozes eu tenho décima a quatro vozes eu tenho mais do que uma décima quinta porque eu teria quatro vozes oitava 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 e tal né? e aí quando eu tenho quatro cinco seis vozes agora o meu limite não vai ser mais o intervalo entre as vozes vai somente né? porque eu tenho oitavos e tal mas se eu tiver cinco seis vozes o meu limite de distância como eu tô colocando muitas vozes né? entenda voz grave voz aguda então se eu tô colocando muitas vozes o que vai acontecer? vai chegar num ponto que o meu limite não é mais intervalo entre as vozes vai chegar num ponto que o meu limite agora é a tessitura subgrave lá menos um e tal e um soprando cantando sei lá Fá cinco Fá seis sei lá o que isso aí funciona com instrumento né? com voz não funciona então quando eu começo a colocar muitas vozes aí eu já não tenho mais o limite entre as vozes eu tenho agora o limite da própria voz se eu boto três baixos se eu boto quatro barítomos se eu boto três tenors né? e não sei quantos contralto não sei quantos mesos não sei quantos soprano e tal eu enchi de tantas vozes que as vozes vão ficar perto não tem como fazer não tem o que fazer porque elas não vão conseguir se distanciar muito deu pra entender a questão o âmbito agora é o âmbito da própria voz né? mas quando você vai esvaziando aí você tem a necessidade de juntar as vozes pra que elas não fiquem tão distantes né? por isso que as duas vozes eu tenho uma distância que décima porque se eu não tivesse essa distância longe né? botar um baixo cantando lá um fá né? bem grave né? e botar um soprano cantando aí você se distancia demais né? aí você perde a noção do intervalo então a duas vozes você tem essa décima a três vozes tem autores que dizem que é décima e tem outros que dizem que é oitava mas eu prefiro a décima né? então você tem décima ainda entre as vozes subsequentes soprano contra alto contra alto barítono né? e a quatro vozes aí você tem oitava né? aí você tem distância de oitava entre as vozes o máximo entre as vozes de oitava porque aí você meio que limita ali o teto as distâncias entre elas tá? e aí é assim que você vai construir deixa eu ver como é que tá soando aqui é ok o que mais que mais que eu posso falar então só pra fechar né? qual é o passo a passo aqui do nosso negócio né? quais são as bases aqui que a gente pode utilizar né? algumas diferenças do contraponto a duas vozes quando você tem três vozes né? ou quatro vozes etc baixo pode saltar né? lembrando que vai saltar sempre da nota aqui que representa a dominante pra gente pra facilitar né? porque basicamente eles não pensavam assim eles pensavam mesmo o quarto ascendente ou quinta descendente era o intervalo né? que vai dar no mesmo mas o salto era esse as outras vozes permanecem caminhando por grau conjunto tá? as vozes superiores seja duas seja três seja quatro enfim cinco, seis as vozes superiores sempre vai ser por grau conjunto somente o baixo salta né? outra possibilidade a finalização pode se dar na tríade né? pode se triplicar no caso a três vozes ou quadruplicar fundamental não tem problema nenhum certo? mas quando você tem mais vozes três vozes você já abre a possibilidade de você ter além da quinta a terça do acorde funcionando também principalmente a quatro vozes tá? então a inclusão da terça do acorde aí no final é outra outro detalhe né? que você vai ter a questão do intervalo de quarta que só vai ser dissonante agora se relacionado no baixo né? se tiver no baixo vai ser dissonante mas se tiver nas outras vozes vai ser pensado como consonância o início ele se dá sempre um pouco mais lento e por conta disso se tiver três quatro cinco vozes aí eu já já posso né? a depender do início aqui deixar um compasso em branco por exemplo de uma voz né? neste caso aqui ó as outras vozes entram e o barítono só entra a partir daqui né? se eu tivesse um baixo eu poderia entrar aqui no segundo tempo aqui ó né? do segundo compasso tá? é a forma de preencher né? você faz um esboço através das trias de primeira inversão estado fundamental né? colocando então todos a cor eu já expliquei porque que é estado fundamental primeira inversão então você coloca ali os acordes pensando no contorno das melodias não no acorde em si não na progressão do acorde mas não nas progressões mas no contorno das vozes né? pra onde vai cada voz né? você pensa já no ponto culminante como é que ele vai aparecer e onde né? é e aí depois você pode começar a preencher cada voz escolhendo você pode começar pela do meio pode ser a de cima pode ser a de baixo né? não tem uma ordem pré-definida mas esse preenchimento você pode fazer por exemplo ah eu vou colocar aqui um ritardo nesse compasso vou colocar ali uma cambiata vou colocar ali outra coisa etc e aos poucos você vai ajustando isso o que que surge de possibilidade né? surge de possibilidade que às vezes você olha uma nota que você pensa pô isso aqui é uma dissonante né? e de repente tá no tempo forte com aquela outra voz bom, você pode você pode modificar a outra voz e aí você faz com que ela deixe de ser dissonante por exemplo né? é e aí sempre né? buscar criar interdependência principalmente rítmica entre as vozes é mas sempre você vai ter alguns elementos entre as vozes que vão ficar iguais por exemplo aqui ó essas duas vozes fazem o ritmo igual aqui aí aqui já muda já essas outras duas fazem o ritmo igual aqui né? mas aqui já muda né? e assim por diante aí volta um pouquinho aqui aí muda né? é aqui faz um ritmo parecido né? aqui no início mas depois já mudou né? é as três vozes andam aqui mas aí depois já muda né? então é basicamente isso uma voz movimenta a outra tá parada e aí duas movimentam juntas as outras tá parada e tal e aí começa a criar essa relação de interdependência entre elas não esquecer que uma relação boa de interdependência também inclui as cocheias que você não precisa colocar muito nesse caso coloquei só duas três né? quatro liais vai ficar aqui isolado né? você não precisa colocar muita cocheia aliás cinco né? tem outra aqui encontrei aqui você não precisa colocar muita cocheia também não tem essa necessidade né? você vê que tá concentrado aqui mais pro final mas aí assim tem uma coisa interessante que são as ligaduras as ligaduras elas criam uma boa relação interior né? ritmo tá? e também obviamente as notas pontuadas certo? notas pontuadas aqui também cria uma boa independência tá bom? eu vou diminuir um pouquinho aqui o andamento disso aqui pra gente escutar um pouco mais lento e poder encerrar o vídeo tá? então vamos escutar mais uma vez o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? Beleza, gente Então É isso Contraponto a três vozes Sem cantos firmes Não tem muito segredo É calma, é tranquilidade Você vai fazendo E vai olhando o que você pode alterar Em cada voz Compara, vai olhando e tal E usa Na percepção das estruturas Usa sempre As tríades Que aí você vai Conseguir fazer tudo certinho Tá bom, gente? Beleza, até o próximo vídeo Vou fazer outro agora com quatro vozes Quatro vozes Três vozes, tá aí Vou fazer as quatro vozes também Da mesma maneira Valeu